E aí, senhores, beleza? Bom, vamos para mais uma corridinha de gineta aqui no campeonato do Bodo Carreira do querido Project Cars 2. Estamos de volta a Donington Park, a versão national, depois daquela corrida lamentável que eu fiz na última etapa, onde eu só achei bom de ter terminado em quarto lugar sem fazer nenhuma cagada, mas enfim, acho que dessa vez eu consigo vencer. Estamos no 100% de novo, 100%, é isso aí. E, enfim, vamos embora, óculos Rift, deixa eu pegar ele aqui. Mais uma vez temos a camerazinha aqui atrás, mostrando minhas pernocas. E é isso aí, senhores, então. Pegar a luva. Acho que está tudo certo, estou olhando aqui, não coloquei o óculos ainda, mas como vocês podem ver, está tudo certo. Vamos ver se eu consigo fazer uma corrida tranquila, deixa eu colocar aqui. Nos vemos do outro lado do túnel. Tudo certo, tudo gravando, espero que esteja gravando. Senão, como sempre, eu vou ficar um pouquinho chateado. Aqui, tem que ser tudo no tato aqui, cara, senão a coisa fica complicada. Eu vou dar de novo duas voltinhas, para eu só me adaptar à pista aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Agora sim, tudo certo. Vai, Cristo. Aí. Vamos embora. Donington Park. E está chovendo, hein? Que beleza. Você vê que na última corrida que foi na chuva, eu fui até bem. Vamos tentar recuperar o tempo perdido aqui, depois da última prova, que foi lamentável. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Os gráficos continuam maravilhindos. Vamos lembrar de fazer certo essa próxima curva aqui. Lembra? Foi a que mais me deu trabalho da outra vez. Bom, devo estar indo bem devagar, porque está muito tranquilo. Esse é o segundo vídeo que eu gravo usando essa câmera aqui atrás. Se vocês estiverem gostando, fala nos comentários, que aí eu continuo fazendo. Enquanto eu gravo esse aqui, o primeiro ainda não foi para o ar, então eu não tenho o feedback de vocês. Mas fala aí se vocês gostaram. Ui. Cara, vamos embora, vai. Vamos para o Alify. Não tem muito o que aprender aqui, não. Vou botar para os box. Vamos. Está gravando? Está gravando. Vamos. Cadê? Pular para o fim. Continuar com classificação. Iniciar. Vamos lá. Ah, nariz coça. Está chovendo violentamente agora. Está. Está pedindo para eu aquecer pneus com essa chuva aqui, é sempre um desafio. Ó, costumava fazer desse jeito aqui a outra, aquela curva no seco, vou ter que tomar um pouco mais de cuidado, é, muitos erros, estão né? Vambora, como sempre é impressionante quando o carro passa do lado, os momentos de maior imersão que eu tenho é quando passa o carro do lado, cara, você realmente fica meio assim, opa, o que tá acontecendo? Parece um carro do seu lado, de fato. Vamos lá, de novo aquele mesmo esquemão, duas voltas lançadas, e seja o que Deus quiser. Ok, melhora um pouquinho. Mas nada demais também. O carro da minha frente tá muito rápido. Ah, se eu fui bem. Uh! Hehehe. Fimjam que não viram. Pô, se não é racing, teria tomado uns, uns pênaltis aqui. Com certeza a volta já teria sido validada e tomado uns, um pedido clamoroso pra diminuir a velocidade. Vamos embora. Última volta lançada. Vamos lá, ver se eu faço tudo bonitinho. Errei um pouquinho na saída ali, mas tá bom. Não, não. Uia. Tô perdendo tempo nessa parte aqui. Agora eu fui bem. Pequenas correções no meio ali da curva, mas ok. Muito bom. Vamos embora. Acho que essa vai ser uma boa volta. É. Ótima volta. Última curva, cara. Última curva. E aí, cruzou já? Cruzou, né? Segundo tempo. Vamos voltar pros box. Pular para o fim. Vamos ver o que deu aqui. Ah! Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? A primeira vez. Bom, senhores, corrida! O que que é isso aqui? Não, pular para o fim. Pular para o fim. Não é isso? Não tava na classificação ainda? Claro que eu tava. Vou voltar para os box. Ah, eu não fiz tempo Não, eu não quero reiniciar O que era aquilo? Eu não sei o que era aquilo Ah, meu Deus Agora que é o Qualify, então Tá bom Eu tô achando que eu tô fazendo a classificação ali Será que aquela hora eu só pulei pro... Que estranho Será que eu só pulei pro... Pros box Isso aí depois eu vejo Muito bons os efeitos de chuva desse jogo, viu Conseguem perceber o vento passando, cara Muito legal Bom, vamos lá Mais um... De fazer voltas boas E mais uma possibilidade de fazer cagadas que nem essa Eu gosto de ter um carro na minha frente Pra referência Primeiro porque dá pra saber se eu tô... Se eu tô rápido Ou não E segundo porque eu consigo usar mais ou menos o ponto de frenagem deles Vamos lá Ah, mas que beleza, cara Ah, que saco Jesus amado Vamos durar uma curva Mais uma tentativa só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa senhora, nossa senhora, isso não é Rally, cara, não é Rally. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, olha melhorou bastante, eu sou meio cego, meio cego é, sou quase cego do olho esquerdo, eu tenho um problema na vista que chama ceratocone, a minha corna ela é em forma de cone, então no olho esquerdo eu enxergo só 20%. E tem umas peculiaridades na minha visão, principalmente esquerda, que, nossa, o que eu fui fazer? Eu não quero falar de olho quando tá fazendo volta rápida, cara. Aí não, né? Então, pela minha corna ser toda zoada, bizarramente eu enxergo melhor nas coisas que estão embaixo do meu olho. O que faz com que se eu coloco o óculos um pouco mais pra cima do que ele deveria ser colocado, eu enxergo melhor. Então, eu coloco ele um pouquinho mais pra cima e melhora, assim, uns 30% a minha visão. Então, vamos lá, completando essa volta aqui, eu poderia... Ai, não. Nossa, que horror, cara. Meu Deus. Eu poderia fazer... Transplante de corna. Ou tem um negocinho que eles colocam no olho, assim, que resolve por dentro. Mas... Eu descobri essa doença com 15 anos, 14, 15 anos. Então, já vivi metade da minha vida sem isso. Com esse problema. Então, nem me incomoda muito. E ele parou. É uma doença degenerativa. Mas ela... Se degrada até... Acho que foi. Caramba. Travou tudo aqui. Enfim... Como que eu faço agora pra voltar pros blocos? Não tava voltando pros blocos, porque... Ai, ai. Bom. Deu probleminha aqui. Cês tão vendo só a minha câmera agora aqui. Eu apertei algum botão no teclado e tive que fechar o jogo. Eu vou começar da onde foi, tá? Se eu tiver perdido a... A... A classificação, paciência. Faz de conta que deu um problema no carro. Apertei algum botão aqui, nesse teclado bonitinho, na hora de... De dar ESC. É muito difícil apertar. Tem que meio que no tato aqui. Vamos ver o que aconteceu. Gravando já. Aqui. Preciso apertar o botão pra centralizar depois. Carreira. Cadê? Não, não quero sair para de trabalho, Cristo. Aí, carreira. Classificação. Não, não sei onde que eu tô. Acho que é isso aí. Ah, se tiver na classificação de novo, eu vou pular. Vou começar em último. Se tiver salvo... Aí, beleza. Fica onde que tá isso. Classificação. Ah, não. Estratégia de box. O que que é isso? Quero isso. Deixa eu ajeitar aqui. Nossa. Ah, ele tá centralizado. Vamos voltar para os box. Vamos pular para o fim. E vamos para a corrida. Paciência, cara. Ninguém manda você fazer cagada. Ah, o que que é isso? Ah, tá. Sustou. Achei que ia começar já. Vocês estão bem aí? Então, vamos lá. Não dá para controlar. Tudo gravando, tudo gravando. É agora. E largamos. Vamos no modo agressivo. Modo agressividade maluca. Opa. Opa. Toquinho. Faz parte. Olha o trânsito, menino. Ai. Já perdi um monte de tempo. Vamos de novo. Calma. 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 Isso, menino. Tá. Eu tô muito atrás. Esperava ter ido melhor nessa primeira volta. Muito bom. Pegando um vácuo bonito. Um vácuo parrudo. Tomando um vácuo parrudo. Tomando um vácuo parrudo. Tomei um vácuo parrudo. Tomei um vácuo parrudo bonito. Lado a lado. Olha que legal. Não. Não. Volta. Volta. Isso. Grama também a pista. Bom. Tô em quinto. Tô em quinto. Tô no ritmo ok. Preciso melhorar principalmente na primeira curva. Vamos lá, menino. Tentar passar no finalzinho ali. Opa. Tá bom. Quarta posição. Tô andando tudo que eu consigo andar aqui. Isso. Isso. Essa parte eu tô perdendo tempo. Desde o Prack já tava perdendo tempo já. Mas aqui eu consigo recuperar um pouco. Ironicamente a minha melhor parte tá sendo essa curva aqui e a chicane. Tá bom. Não sei se eu vou conseguir passar nessa volta. Tentar pegar bastante vácuo aqui. Vou arriscar, cara. Seria bom se eu não batesse no cara antes, né? Quatro minutos. Quatro minutos. Acho que três voltas. Acho que dá, mas eu não posso errar. Ele que tá sentindo a pressão quem, cara? O primeiro colocado ou o segundo? Isso. Continuem brigando. Isso. Cheguei. Cheguei chegando. É assim mesmo. É uma porrada. Acho que é meu companheiro de equipa esse cara. Muito bom, muito bom. Só ter calma. Praticamente um Ayrton Senna. Rei da chuva, rei de Donington Park. Melhor primeira volta da história. Calminha. Ele sai um pouco melhor do que eu, mas eu tenho a vantagem do vácuo. Jogou por dentro. Espalhou mais do que eu gostaria. Mas é isso aí, queridos. Primeira posição. Muito bom. Uh! Agora é só levar a criança para casa. Dois minutos para ir. Dois minutinhos. Acho que são mais duas voltas, hein? Beleza. Só não errar aqui. Acho que a distância está bem controlada. Principalmente nesse retrovisor aqui. Dá para ver melhor. O da direita aqui não vê quase nada. O da esquerda ali é um inútil. Ai! Agora errei bastante. Vamos lá. Creio que seja a última volta. Um minuto para acabar. Está demorando mais que um minuto para acabar? Vamos lá. Última volta. É isso aí. Bom. Uma boa performance para variar um pouco. Termina na volta. Morrer duas mais... Que estranho. Vamos lá. Muito bom. É isso aí. Está bem distante. Agora é bem tranquilo. Não sou se eu errar agora? Coceira no bigode! Aventurco! Pra mais uma vitória! Pra mais uma vitória! Pra mais uma vitória! Pra receber a bandeirada! O rei da chuva! O rei de Donington Park! Muito bom! Muito bom, muito bom! É isso aí! 7 segundos na frente do segundo colocado! Muito bom! É isso aí! É isso aí! Então, o que temos aqui? Deixa eu ver o replay pra salvar! Uma vez eu esqueço desse replay! Salva! Porque depois eu salvo o replay! Vai querido! Isso! E aí eu coloco no finalzinho! Bonitinho! Pra vocês verem! É... É... Seguinte! Então, tá! Né? Que que é isso? Não sei o que é isso! Continuar! Deixa eu ver como que ficou! Como que ficou! Volta mais rápida! Eu nunca faço a volta mais rápida! Não é interessante isso! Aqui! Então, nesse retorno eu tenho duas vitórias? Por que duas vitórias? Não sei! Cara, tá uma... Ah! Duas vitórias! É a terceira corrida! É isso mesmo! Ahn... 94 pontos! O tal do Sony Curtis tá em segundo! Com uma vitória e 88 pontos! Muito bom! Vamos ver por equipe! Equipe também tá em primeiro! Cadê meu outro companheiro? Aqui! Tá em 7! Você tá mal hein querido! Você não sou eu nessa equipe! Vai cara! Bom, senhores! Tô com dor no olho! É... Então é isso! Espero que tenham gostado! Corridinha bem tranquila! Chuva! Mas... Deu pra ir! Deixa eu ver uns e-mails que eu tenho aqui! Pera aí! Vamos ver! Progresso no campeonato! Não foi a melhor performance! Se faltam apenas mais duas corridas! Não foi a melhor performance! Vai se fuder que eu não fui a sua melhor performance! A minha melhor performance! Claro que foi! Sou o rei da chuva! É... Então... Se gostou, compartilha! Se... Quer falar alguma coisa, comenta! Só não me xinga! Curte! Se inscreve no canal! Enfim! Faça papagaiada toda! Senhores! Espero que tenham gostado! Mais um vídeo então no canal do Torque! A gente se vê daqui a alguns dias com mais uma peripécia minha! Pelo automobilismo virtual com o querido Oculus Rift! Beleza? Falou pessoal! Tchau, tchau! Ah! Tô vendo alguma coisa pra conseguir gravar jogos do automobilista! Pra gravar vídeos do automobilista! Com um programinha maroto lá! Que já me falaram muito mal dele! Mas eu acho que eu vou arriscar! Então... Falou pessoal! Tchau, tchau! Tchau... Tchau... Vamos lá. 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 Vamos lá.